Companheiros e companheiras, eu estou aqui para falar sobre a deputada Márcia Lia e sobre o covarde ataque que ela sofreu dos meios de comunicação de massa. Os mesmos meios que vem atacando o presidente Lula, que vem atacando o PT e que sempre tem defendido as elites ao longo do tempo. A Márcia, todos nós sabemos o comprometimento que ela tem com os movimentos sociais, com o MST, com o Movimento Sem Teto, e é importantíssimo que ela continue na Assembleia Legislativa, porque ela é uma das deputadas mais atuantes, uma das deputadas mais vinculadas aos movimentos sociais. Por isso, Márcia, vai aí nosso abraço, nossa solidariedade, estamos juntos e vamos trabalhar para que você continue exercendo esse papel brilhante na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.